A luta é a correnta, dá-lhe isso meu Deus, definitivamente, dá-lhe a certeza de que essa, será a minha parte para sempre, porque nem sempre, ter a coragem de vou pedir, dá-lhe o que nos resta, dá-lhe aquilo que os outros não querem, mas aí também, a coragem, a força e a fé, Brasil, 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 Brasil. O comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista, Águia Uno 33, fará o uso da palavra. Senhor Jair Messias Bolsonaro, Paraquedista Militar, 29.949, nosso Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Wilson Witzel, Governador do Estado do Rio de Janeiro, Senhores-Generais de Exército, Fernando, Ministro da Defesa, Águia Uno 27, Título que se concede aos eternos comandantes da Brigada de Infantaria Paraquedista, Já o Heleno, Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Já o Ramos, Ministro-Chefe da Secretaria de Governo, Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Hélio Fernandes Barbosa, Em nome de quem cumprimento as demais autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e membros do Ministério Público. Senhores-Generais de Exército, Matos, Ministro do Superior Tribunal Militar, Águia Uno 24, Já o de Exército Arruda, Comandante Militar do Leste, nosso Comandante, Já o Serqueira, Antigo Ministro do Superior Tribunal Militar, Águia Uno 23, Em nome de quem cumprimento os demais oficiais generais, Águia Uno, os aqui presentes, Senhor Tenente Brigadeiro do A, Domingues, Diretor-Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DC, Já o Divisão Soares, Comandante da Primeira Região Militar, Já o Divisão Abraão, Comandante da Primeira DE e da Guarnição da Vila Militar, Demais oficiais generais da Marinha do Brasil, do Exército e da Força Aérea Brasileira, Coronel Corrêa, meu chefe de Estado-Maior, Comandante de OM, Subtenente Rabelo, meu adjunto de Comando, Excelentíssima Senhora Deputada Estadual, Alana Passos, Paraquedista Militar 84.369, Em nome de quem cumprimento todas as mulheres aqui presentes, Veteranos paraquedistas de todos os tempos, Senhoras e senhores familiares, Agradeço, em nome do Comandante Militar do Leste, General Arruda, A todas as autoridades aqui presentes, Bem como os familiares que emprestam um brilho especial Ao evento de brevetação dos novos paraquedistas. Sejam todos bem-vindos ao Batalhão Santos Dumont, Cuja denominação Brigadeiro Domingos Homenageia o Patrono da Força Aérea Brasileira. Senhor Presidente da República, Permita-me cumprimentar a tropa, Ouvindo o lema que nos une, Que nos vincula e que nos compromete. Meus comandados, Bom dia! Bom dia, comandante! Brasil! Acima! É tudo hoje! Hoje é um dia especial. Celebramos a mística paraquedista, Revivemos a história, Fortalecemos valores, Cultuamos tradições, E firmamos um novo compromisso. A Irmandade está aqui reunida Para assistir a brevetação De 638 novos paraquedistas, Sendo 634 do Exército Brasileiro E 4 da Força Aérea Brasileira. A história registra em 2019 Os 75 anos da formação Do primeiro paraquedista militar brasileiro, O então capitão de infantaria, Roberto de Pessoa, Foi brevetado da Escola de Paraquedistas Dos Estados Unidos da América. Forte bene, Em 1944, A quem rendemos homenagens Por preceder a formação De todos nós, Trazendo consigo O ideal de se criar Uma escola de paraquedistas No Brasil. Nos anos seguintes, 1945, 1946, 1948, Outros 46 Seis audazes e destemidos militares Conhecidos como pioneiros Enfrentaram o mesmo desafio Nos Estados Unidos, Criando o alicerce Para a implantação Da atividade aeroterrestre Do Brasil. Em janeiro de 1949, Foi concluída a formação básica Da primeira turma De paraquedistas Em solo brasileiro, Local Onde até os dias de hoje É cumprido Semelhante ritual De iniciação A conhecida Área de Estágios. O então Coronel Penha Brasil, Paraquedista Militar Número 48, Foi o primeiro Comandante da escola, Terço Da atual Brigada de Infantaria Paraquedista. Desde então, 70 anos Se passaram, Brevetamos os novos Paraquedistas Forjados com os mesmos Vigores, Com a mesma Têpera E com os mesmos Ideais De outrora. Assim, Destacado pelo General de Pessoa, Nada Justifica Que se abrandem Os métodos E processos De seleção, Formação E apronto Do combatente Aeroterrestre Do Brasil. Portanto, Senhor Presidente, É hora De agradecer E de reconhecer. Inicio os meus Agradecimentos A Força Aérea Brasileira Nas pessoas Do senhor Brigadeiro Domingues, Brigadeiro Isaías, Comandante da Unifa E da Guarnição De Afonso E do meu Dileto amigo Brigadeiro Braga, Comandante da Ala 11, Pelo incondicional Apoio Às atividades Necessárias Ao lançamento Da tropa. A Ponte Da Amizade E a ZL Dos Afonso São símbolos Muito caros E intangíveis Que nos aproximam E que nos unem No cumprimento Das missões Aeroterrestres. Quero agradecer Ao comandante De operações Terrestres Órgão Responsável Pelo preparo Da Força Por viabilizar Os meios Aéreos Para a realização Dos estágios Agradeço De forma Especial Ao senhor General Arruda Nosso comandante Pela liderança Pela confiança Pelas orientações Seguras E pela permanente Disponibilidade No sentido De viabilizar Todas as demandas Da brigada Muito obrigado Ao general Soares Comandante Da primeira região militar Aos diretores Do HCR General Oiticica E do hospital Geral do Rio de Janeiro Coronel Artur Aqui presente Pelo apoio restrito Nos atendimentos médicos Que se fizeram necessários Durante os estágios O coronel Frutuoso Comandante do centro De instrução Paraquedista General Penha Brasil Em nome de quem Cumprimento Todos os instrutores E monitores Todos os integrantes Das equipes Prec Dópses E de saúde Meu reconhecimento Pelo profissionalismo E contagiante Entusiasmo Observando Todas as minhas diretrizes Em especial Aquelas relacionadas A segurança Minha gratidão A todos Dirijo-me agora Aqueles que são Razão de ser Desta formatura Novos guerreiros Alados Vocês passaram Por um processo Seletivo Extremamente rigoroso E tornaram-se Soldados De uma das tropas Elites do Exército Brasileiro Venceram Todas as imposições Físicas E emocionais Vocês se superaram E foram resilientes Nesta caminhada Forjaram valores Essenciais A tropa Paraquedista Dos quais Eu destaco Apenas alguns A camaradagem A determinação E o elevado Cesto do dever Enfrentaram O desafio De se lançar De uma aeronave Militar Em voo Momento Inesquecível Que ficará Marcada Em suas vidas A essência Da conquista Da tria de alada Os símbolos Que distinguem As tropas Paraquedistas A boina grenar As asas de prata E o bote-barro Se traduz Pelo nobre sentimento De honra pessoal De orgulho De espírito De sacrifício E de firmeza De propósito Em torno Do compromisso Inquebrantável Que hoje Aqui firmamos Missão dada Missão cumprida Missão dada Missão cumprida Se é mais um Paraquedista E orgulha-se De ti mesmo Orgulhe-se disso Sem prepotência Ou arrogância E com humildade Pois todos nós Pertencemos Ao Exército De Caxias A instituição De maior Credibilidade E confiabilidade Perante a sociedade Brasileira Juntamente Com a Marinha do Brasil E a Força Aérea Brasileira A Brigada de Infantaria Para que diz A Sentinela da Pátria Está permanentemente Em estado de prontidão Sendo uma das grandes unidades Da Força de Emprego Estratégico Do Exército De nós Só se espera a vitória Custe O que custar A frase do General Acriso Águia Uno 16 Aqui presente Enquanto oscilar No céu A silhueta de um paraquedista Haverá sempre A esperança da vitória Sintetiza General Acriso A confiança Que o Exército E a própria nação Deposita em cada um de nós Que fazemos parte Da Brigada de Infantaria Para que diz A velha Brigada Portanto Vocês assumem Um compromisso moral De cumprir A missão Que nos foi confiada Norteando O seu comportamento E atitudes Pautadas em conduta Pessoal E limada Mantenham Os valores E as tradições Do seleto grupo Que passaram a pertencer Construída Em rico de legado De lideranças Aqui presto homenagem A todos os Águia Unos De todos os tempos presentes A todos os oficiais E praças pioneiros Que construíram Este legado Em todos os níveis Hierárquicos Senhor presidente Finalizo as minhas palavras Pedindo a Deus E a São Miguel Arcanjo Nosso padroeiro Que iluminem O caminho De cada um Dos meus subordinados Que lhes protejam E lhes fortaleçam A coragem A força E a fé Para nunca Desistir e vencer Bons saltos E boas aterragens Parabéns a vocês E aos seus familiares Com quem compartilho A alegria Pelo sucesso alcançado Estamos orgulhosos Pela conquista De vocês Sejam muito felizes Brasil Acima De todos os homens O presidente da república Fará uso da palavra Meus jovens Irmãos Paraquedistas Esse momento Os acompanhará Por toda a vida De cada um de vocês Quando aparecer Na frente de cada um Um obstáculo Que lhes pareça Intransponível Lembrem-se Do momento Que vocês Hoje estão vivendo E pelo tudo que passaram Para conseguir Esse brevê Esse obstáculo Será facilmente Transponível A brigada Marca a nossa vida A minha vida Foi marcada Pelos quatro anos Que passei aqui dentro Tive como comandante Nos idos Anos 80 O general Acrísio Figueira Eu O jovem capitão Ele Um vibrante Comandante Da nossa brigada Tivemos um momento Bastante Tenso Entre nós Mas preservou A lealdade E a verdade E nele Nas tuas palavras Naquele momento Fizeram Um marco Na minha vida E esse marco Esse momento Fez com que Um paraquedista Alcançasse a presidência Da república Não existe Obstáculo Para os Paraquedistas O meu irmão Mais velho Acrísio Figueira Marcou a minha vida Assim como O nosso comandante Montenegro Marcará a vida De cada um De vocês O Brasil É nosso A Amazônia É nossa A presidência É do povo Brasileiro Povo esse Ao qual Eu devo Lealdade Absoluta Pela primeira vez Na história do Brasil Temos um presidente Que está honrando E cumprindo O que prometeu Durante a campanha É o bem Do povo Brasileiro É colocar o Brasil No local Destaque Que ele merece É declarar A nossa Verdadeira Independência E é lutar Para o bem De todos O meu curso De paraquedista Não foi diferente Do de vocês A mesma Porta do avião Serve do general Ao soldado E do soldado Ao general Isso nos orgulha Isso Nos une Se pedimos Luta e a tormenta Como eu pedi Durante a minha campanha Tive Mas Deus também Me deu E dará a vocês A coragem A força E a fé Se o Brasil É um país laico Nós Em grande maioria E o seu presidente Da república É cristão E como o general Montenegro Falou o lema Sim Nosso militar Brasil acima de tudo Eu complemento Com o lema Que é de todos nós Cristãos do Brasil Brasil acima de tudo Deus acima de todos Aplausos 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 Encerrando a presente formatura A tropa desfilará em continência Ao senhor presidente da república Ao som dos seguintes dobrados Irmãos do Condor De autoria do coronel Paulo Altenburg Brasil Paraquedista número 432 E do coronel Dixon Melges Grael Paraquedista número 30 Fibra de Heróis De autoria De Guerra Peixe Hino dos Aviadores De autoria De João Nascimento Batista de Melo De autoria De Matias de Almeida E aviação De transporte De tropa Os brevetados Romperão a marcha E entoarão Pela primeira vez Como paraquedistas A canção Eterno Herói De autoria Do general Newton Lisboa Lemos Paraquedista Número 25 O general de brigada Acriso Figueira Paraquedista número 800 Foi brevetado Foi brevetado No turno 52 Barra 4 Comandou o 26º Batalhão de infantaria Paraquedista Batalhão Santos Dumont No período De 15 de janeiro De 1975 A 18 de janeiro De 1978 E a brigada De infantaria Paraquedista No período De 15 de janeiro De 1985 A 6 de março De 1987 Nesta ocasião A brigada De infantaria Paraquedista Presta Uma justa homenagem Ao eterno Comandante Da brigada Convidando A comandar O avião Avião Preparar Levantar Enganchar Verificar equipamento Contar A porta Já Já Selva Cumprindo o espaço A missão Dos motores A lente ao dar Não vacila Um ensangue Nas asas de prata Alvocados motores A sentinela Da prata É distante Seja o momento Descendo Do céu Dos altos Gigantes Surgindo Do anil Vai Estarando No templo De Deus Lula E defesa Do nosso Brasil Paraquedista Quem Regalado Vai cumprir Sua missão Pro Salt Aldais Vai conquistar Do inimigo A posição Paraquedista No entre-choque Das razões Sempre será O eterno herói Que no avanço Da luta Ninguém perderá Uh-ra! 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 Avante Paraquedista É a pátria que chama a luta Oh, Rosa Maria Hoje temos que saltar e saltar Mas foi para que exista Mas foi para que exista Para que na esperança Para que na esperança Vamos saltar Mas foi para que exista Nossa função Não vai para que exista Luz para a luz É a pátria Todos os filhos Vamos levantar 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 O que é 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 o que é. Tchau, tchau. 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 Desfilam nesse momento a banda de música da Brigada de Infantaria Paraquidista, regida pelo primeiro Tenente Medeiros. Tchau. Estado maior do grupamento de brevetandos, chefiado pelo coronel Albert. Tchau. 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 Eles estão vendo. Senhoras e senhores, bom dia. Voltando nossas vistas para o céu, podemos observar uma demonstração de salto livre realizada pela equipe de salto livre da Brigada de Infantaria Paraquedista, Os Cometas. Essa equipe, criada em 25 de setembro de 1970 e atualmente é composta por 24 militares oriundos das diversas unidades da Brigada de Infantaria Paraquedista. Dentre suas missões, podemos ressaltar a realização de demonstrações de paraquedismo, servindo como veículo de divulgação da Força Terrestre, a participação em campeonatos nacionais e internacionais, representando a Brigada de Infantaria Paraquedista, o Exército e o nosso país. O desenvolvimento do paraquedismo com novas técnicas e equipamentos para os mais diversos tipos de emprego, principalmente o operacional. No universo de competições das quais participou, destacam-se as seguintes conquistas. Recordista brasileira e sul-americano de trabalho relativo de velames, com a formação de um diamante composto por 31 paraquedistas que voou sobre o campo dos afonsos. 24 vezes campeã das Forças Armadas, recordista de pontos na modalidade de formação em queda livre nos 5º Jogos Mundiais Militares, medalhista mundial da prova de FQL 4 feminino nos 5º Jogos Mundiais Militares, terceiro lugar no torneio sismo indoor-outdoor de formação em queda livre. Além do merecido destaque nas competições militares, a equipe de salto livre também toma parte em campeonatos civis, nacionais e internacionais, onde evidencia a todos os públicos os valores do verdadeiro soldado paraquedista. Participam dessa demonstração o sargento L. Campos, do batalhão Dompsa, e o sargento Neto, do centro de instrução paraquedista General Penha Brasil, realizando um trabalho relativo de velames. Os dois paraquedistas realizaram uma famosa manobra conhecida como leg dive, que se constitui um mergulho de alta velocidade em direção ao solo. Sargento L. Campos se aproximando para o pouso neste momento. Aproxima-se para o pouso, sargento Neto. Na sequência, o capitão Arthur Neves, do centro de instrução paraquedista General Penha Brasil, conduzindo faixas e fumígenos. Aproximando-se para o pouso, o subtenente Hilton, da CIA Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, conduzindo a bandeira dos cometas. Chegando para o pouso, o sargento Paes, do 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista, conduzindo a bandeira da Brigada de Infantaria Paraquedista. Aproximando-se, neste momento, o primeiro tenente Alci, do 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista, conduzindo a bandeira do Exército Brasileiro. E, finalizando o pouso da nossa equipe de demonstração, a 2º Sargento Juliana, do destacamento de saúde paraquedista, conduzindo o pavilhão nacional. A equipe de salto livre da Brigada de Infantaria Paraquedista, sente-se honrada em participar de tão ilustre cerimônia para os paraquedistas, de ontem, de hoje e de sempre. Brasil acima de tudo. Está encerrada a solenidade. As honras militares serão prestadas ao Presidente da República, por ocasião de sua saída do aquartelamento. O comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista, agradece autoridades e convidados, e com suas presenças, abrilhantaram esta cerimônia. Solicitamos aos familiares que aguardem a saída das autoridades. Obrigado. 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 Obrigado.